Fala galera, beleza? Aqui é o professor Thiago Almeida e hoje estarei continuando aqui as aulas de desenvolvimento web, certo? Conteúdo sobre HTML e CSS, né? Estava abordando as divs na aula passada e também o conceito de layouts com display grid e display flex. Aí galera, é o seguinte, ó. Eu tinha comentado sobre os containers, certo? E hoje eu estarei construindo aqui com vocês o exemplo prático sobre os containers. Eu criei esse modelo aqui em HTML. Aqui, ó. O modelo de uma página padrão. Essa página padrão aqui, ela tem um menu de navegação em cima. Você pode colocar aqui o menu aqui em cima. Tem uma barra lateral, que seria o sidebar, certo? Pra você colocar a parte de login, alguma informação aqui. O conteúdo principal, o main, certo? E umas barras aqui, uns espaços de conteúdo aqui. E um footer. O que eu vou fazer hoje? Eu vou criar esse layout utilizando o conceito container e do display grid. Se você olhar aqui, ó. Ele tá automático, né? Ele tá se ajustando automaticamente ao tamanho da tela. Aí eu vou estar utilizando o display grid, certo? E o container. Dentro desse container, ele será dividido dessa forma. Em quatro colunas. Que eu já tinha abordado na aula passada, né? Aqui, ó. Quatro colunas. Uma, duas, três, quatro. Será repartido, né? Em quatro linhas. Então, a gente vai estar utilizando isso daqui. Aí, aqui eu tirei um print da tela. Como que vai ficar a nossa página no final. Certo? Então, já vamos construir esse layout aqui agora. Vamos lá. Vamos abrir aqui o Visual Studio Code. Maravilha. E criar um novo documento. Vou criar um... Novo arquivo. E vou salvar ele como... Deixa eu ver. Lá dentro eu já tenho um documento. Mas vamos criar um novo pra começar do zero. Trabalho container. O nome dele vai ser container. Container. Html. Salve. Eu vou criar aqui as tags html. Opa. Html. Beleza. Só vou tirar isso aqui. Vamos colocar o title aqui, ó. Aula. Container. Display. Grid. Beleza, galera? Então... Vou começar pelo html aqui. Depois a gente vem com o css. Se a gente olhar lá o desenho... Olha só essa imagem aqui. Nós temos o neve primeiro, né? Então vamos lá. A primeira div que nós vamos criar vai ser a div do container. Div class container. Beleza. Já criei a div. Todo o restante irá dentro do container. Certo? Então vamos lá. Então a primeira div vai ser a div id neve, certo? Então vamos escrever aqui, ó. Menu. A segunda div vai ser a div id main. Então main significa principal. A terceira div vai ser a id sidebar. Vou colocar aqui, ó. Side barra lateral. Vamos escrever em português aqui. Barra lateral. Certo? A próxima div vai ser a div conteúdo. Conteúdo 1. E aí nós teremos, né? Mais duas divs de conteúdo. E uma div do footer. Div. Id. Vou colocar footer, tá? Mas se você quiser, você pode escrever rodapé aí. Conteúdo 2. Conteúdo 3. E... Conteúdo 2. Conteúdo 3. Salvar. Vamos abrir já essa página para ver como que ela está. Então aqui, ó. Container.html. Vamos abrir ela. Aqui, ó. Temos várias divs. E ela não tem nenhuma configuração de CSS ainda. Faltou o footer. O footer não apareceu aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Não coloquei o texto aqui, né? Footer. Agora vai aparecer, ó. Beleza. Então, vamos começar com o CSS. Vou deixar ela aberta aqui. Aí, galera. É o seguinte. Nós vamos utilizar aquela... O CSS fora da página, tá? Então, eu vou criar uma... Uma tag link aqui. E vou colocar aqui estilo.css. Salvar. E vou criar um novo arquivo. New file. Arquivo salvar como. Salvar lá dentro mesmo. Estilo.css. Aqui o outro documento. Tá lá na pasta. Acho que eu coloquei como... Style.css. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro passo que nós vamos configurar. É o asterisco. Margin. Zero. E padding. Zero. Certo? Salvar. Deixa eu só ver um negócio aqui. Vamos verificar um negócio aqui, ó. Ó. O outro era Style. Esse é estilo. Esse tá vinculado a essa página. Essa página que tá pronta. Tá buscando esse CSS. Beleza. Então, margem zero. Pedim zero. E agora a gente já vai chamar a classe container. Ponto container. Certo? Abre chave. É. Abre chaves. Então, como que vai ser? Display. Grid. E aqui, ó. Grid. Igual ao anterior. Template. Colons. Quantas colunas teremos, ó. 1 FR. 1 equivale a 1 coluna. 2 colunas. 3 colunas. 3 colunas. 4 colunas. Salvar. Então, galera. Aqui, ó. Nós estamos dividindo a página. Em 4 colunas, ó. Coluna 1, 2, 3, 4. 1 FR, 1 FR, 1 FR, 1 FR. Ou seria fração, né? Então, o total é 4, né? Em 4 partes. E as linhas vai ser a mesma coisa. Certo? Aí, aqui, galera. É o seguinte. A gente tem que utilizar a matemática básica agora, hein? Vamos lá. Vamos abrir aqui pra ver como ficou o nosso container. Aqui, ó. O nosso conteúdo. Ele já ficou dividido em 4 colunas. Se a gente mandar o F12 aqui, ó. O F12 tá em grid, tá vendo? 4 colunas. Deixa eu dar um zoom aqui. Dá um zoom. Olha lá. 4 colunas. Certo? Beleza. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos continuar aqui, ó. Display. É. Grid. Template. Draws. Quantas linhas? Mesma coisa. 1 FR. 1 FR. 1 FR. 1 FR. 4 linhas, galera. Vamos colocar aqui. Vamos chamar. Só pra gente verificar certinho, ó. Dentro da class container, eu tô mexendo somente no container aqui, ó. No estilo, ó. Container. Ele tá. Display grid. Né? Grid template columns. 4 colunas. E template rows. 4 linhas. Certo? Vamos pegar aqui agora e pintar o fundo de cada div dessa pra gente analisar o melhor. Então, nós vamos chamar a primeira ID aqui, ó. Que é a nave. Certo? ID nave. ID nave. Então, a gente coloca aqui um background color. Eu coloquei tudo light lá, tá, galera? Por exemplo, ó. Light blue. Salva. Olha lá. Pintou a do menu, certo? Então, tem que fazer isso aqui pra todas. Ctrl C. Ctrl V. A próxima é a main. Então, vamos chamar a main aqui. Main. Vamos pintar de outra cor light aqui, ó. Light. Salva. Eu não sei. Eu fui pegando umas cores aleatórias lá, ó. Pintou aqui. Próxima. É a sidebar. Ctrl V. Hashtag sidebar. Outra cor light aqui, ó. Vocês vão pintar depois a cor. É só pra gente exercitar, tá, galera? Light pink. Pintou aqui. E agora, conteúdo. Deixa eu ver se eu coloquei conteúdo mesmo, ó. Conteúdo. Tá? Porque lá na outra tá tudo em inglês. Content. Então, aqui, ó. Conteúdo. Pum. Vamos pintando. Light green. Aí, mesma coisa. Control C. Control V. Control V. Control. Aí vai ser a conteúdo 2 e a conteúdo 3. Salva. Beleza. E a footer, por último. footer. Vou colocar um cinza claro aqui. Acho que essa corzinha aqui tá legal. Vamos ver. Beleza. Agora, galera, é o seguinte. Nós temos na primeira... Na primeira linha, ocupando quatro colunas. Ó. A primeira linha é a linha do nav bar. Ele ocupa as quatro colunas. Certo? A sidebar, ela ocupa só uma coluna, só que ela ocupa três linhas. É isso que a gente tem que enxergar. As linhas e as colunas. Então, voltando aqui em cima, lá no container. O container, a gente só falou que ele tem quatro linhas. Quatro colunas aqui, ó. No grid template columns. E quatro linhas. Certo? Agora, nós vamos colocar assim, ó. Grid. Template. Áreas. Certo? E aqui, nós vamos colocar assim, ó. Quais áreas nós temos? Neve. 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 E neve. Seria, ó. Vai ter uma área que vai ocupar as quatro. A área. Vou ocupar as... Opa. Vai ter uma área, certo? Que o neve vai ocupar aqui, ó. As quatro colunas. Depois, eu vou criar aqui. Ctrl C. Só dá um Enter. Antes do ponto e vírgula, tá? E vou deixar aqui assim pra ficar bem alinhado. A segunda área do meu site, você tem que olhar nesse desenho aqui, ó. Vamos abrir o desenho de novo. Ó. A primeira área. Olha só. O neve tá ocupando. Um, dois, três, quatro. Na segunda área, ó. Uma é o sidebar. Main, main, main. Então, vamos lá. Primeiro espaço da área. Sidebar. Certo? Main, main, main. Aqui, ó. Um, dois, três. Terceira área. Sidebar. Content 1, content 2, content 3. Então, vamos lá. Então, a gente copia isso aqui de novo. Ctrl C. Ctrl V. Sidebar, conteúdo. Deixa eu até ver como que eu coloquei aqui. Aqui, o ID também é o ID tá sidebar. Aqui, o ID é conteúdo. Conteúdo 1. Conteúdo 2. Conteúdo 3. E conteúdo 3. E a última área. Ó. Sidebar. Footer, footer, footer. Então, vamos lá. Ó. O comando, galera. Grid, template, áreas. Tô configurando aqui. Fazendo o template das minhas áreas. Ctrl Z. Dá um enter aqui. Vamos lá. Sidebar. Área. Do footer, bora. Footer. Certo? Footer, footer. Ctrl S. Agora, eu vou dar um F5 aqui, ó. Vocês vão ver que não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu tenho que falar lá no menu a que área que ele pertence. Certo? Então, quando a gente vir aqui, ó. Deixa eu dar um... Diminuir um pouquinho aqui o zoom. Você tá vendo aqui o área? O... Hashtag neve. Então, eu tô vindo aqui nessa... Nessa div. Tô identificando ela com o id neve. Certo? Por isso que eu tô chamando ela com o hashtag neve aqui, ó. O container, ele era uma classe. Certo? Por isso que eu tô chamando ele com um ponto aqui, ó. Class container. Certo? Aí, aqui, eu chamo ele com um ponto. O nave, né? O neve. Eu tô chamando ele com o hashtag porque ele tá... A div dele, essa div aqui, tá sendo identificada com o id neve. É onde que vai ficar o menu. Depois eu vou fazer um menuzinho rápido. Então, essa div, eu quero que ela ocupe... Tá vendo aqui, ó? Grid, template, áreas. Que ela ocupe essa área aqui, ó. Quatro, quatro áreas lá em cima. Então, grid. Grid área, neve. Aí, eu vou salvar e vou dar um F5 aqui na minha página, ó. Olha só. O menu ocupou tudo. Tá vendo aqui, ó? Ele ocupou toda a primeira área. Beleza. Agora, a área 2 aqui, sidebar, vamos lá. O main vai ocupar onde? Ele vai ocupar o grid área dele, certo? Onde que vai ser o grid área do main? O grid área do main vai ser main. Então, ele vai ocupar essas três áreas aqui, ó. Um, dois, três. Salvar F5 lá, ó. Aqui, ó. Ele ocupou três. Tá vendo aqui, ó? Barra lateral. Vamos lá. Fecha isso aqui. Que agora vocês já entenderam essa divisão de linhas e colunas, hein, galera? É super importante isso, hein? Então, aqui, ó. Sidebar. Qual que é a grid área dele? Ctrl-C. Cola aqui. Ctrl-V. É sidebar. E o conteúdo 1. Ctrl-V. Conteúdo 1. Ctrl-C. Conteúdo. Conteúdo 2. Conteúdo 3. Grid área. Conteúdo 3. Certo? E o footer. O grid área dele. É o footer. Footer. Que ele vai ocupar essas três áreas aqui da última coluna. Entenderam? Então, vamos aqui, ó. Beleza, ó. Barra lateral. Tá ocupando isso. Menu. Tá ocupando isso. Principal. Ocupando essas três aqui. Se você colocar o F12, você vai ver que tá, ó. Tudo certinho. Então, vamos aumentar esse tamanho aqui, ó. Lá no container, ó. Container. Display grid. E o height, a altura. Eu quero sem VH. Significa a altura de toda a tela. Sem view height. Vamos ver aqui, ó. Beleza, ó. Aqui, galera, está dividido por igual. Se você vir aqui, ó. Está igual. O menu tem o mesmo tamanho. Do principal e do conteúdo. E do footer. Certo? Vocês estão conseguindo enxergar ali o... Isso que é o grid, galera. Agora, a gente tem que configurar esses tamanhos. Agora, entra uma matemática aqui, bem básica. Quer ver, ó. Se você ver o meu desenho. Eu adaptei ele dessa forma aqui, ó. Eu coloquei... O menu... O neve, né. A navegação aqui em cima. Nesse tamanho. O main, que é o conteúdo principal, bem grande no meio. Os outros conteúdos um pouquinho menor. E o footer menor, né. Dependendo do tipo de site. Você não precisa ter um footer muito grande. E o sidebar maior aqui, ó. Mas se você quiser jogar esse sidebar para lá. Né. Para a direita. Você pode também jogar. Depois eu vou ensinar aqui. Jogar o sidebar para a direita. Aí, aqui é a ordem vocês que mandam. Aí, vocês que tem que fazer os testes aí. Vamos lá, então. Agora, é o seguinte, galera. Tá vendo aqui, ó. 1 fr. 1 fr. 1 fr. 1 fr. Total, 4 fr. Certo? Eu tenho 4 colunas. Se eu diminuir o tamanho dessa coluna aqui, ó. 0.5 fr. Vai sobrar 0.5. Ela tem que distribuir o 0.5 ali nos outros. Quer ver, ó. Ó, a primeira coluna aqui, ela ficou menor. Tá vendo aqui, ó. Isso que eu fiz, ó. Primeira coluna. Grid Template Columns. 0.5. Tá vendo? E 1, 1, 1. Se eu aumentar aqui, ó. Para 0.7. Ela vai aumentar. Aqui, ó. Essa barra lateral aumentou. Porém. O que que eu quero? Compensar o 0.3 que eu tirei daqui. Então, eu posso colocar aqui, ó. 1.1. 1.1. E 1.1. Salva. Ficou como? Ficou assim agora. Por igual. A soma de tudo isso aqui, dá 4. Certo? Vamos fazer a parte de... A primeira área lá em cima, ó. A primeira linha, ó. A primeira coluna. A primeira linha. Eu quero que ela, em vez de ter 1. Ela tenha 0.5. Ela vai diminuir o tamanho. Vamos verificar lá, ó. Diminuiu. Tá vendo, ó. Só que eu tenho que compensar esse tamanho em outro lugar. Certo? A segunda linha. Vamos colocar aqui F12 de novo. Aí, galera, ó. Segunda linha é justamente onde que tá o conteúdo principal ali, ó. Primeira linha, menu, segunda linha, principal. Olha lá, ó. O que que eu vou fazer na segunda linha? Eu vou deixá-la com a parte maior aqui, ó. Vamos colocar, em vez de 1. Vamos dobrar. 2. Então, ó. Eu tenho 2.5. O restante, eu posso dividir aqui cada linha. Então, essa linha aqui, eu quero que ela tenha, vamos supor, 1.2. E essa daqui, eu quero que ela tenha 0.3. Se você somar tudo aqui, tem que dar 4. Beleza, galera? Então, vamos ver aqui. Aí, ó. Agora, eu tô com o layout, ó. Em display grid, dentro de um container. E ele tá se ajustando automaticamente aqui, ó. Agora, vamos fazer uma configuraçãozinha aqui. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui, ó. Ó, tá em 150, né, a tela. Agora, tá em 100, ó. Vai ficar o layout desse tamanho aqui. Eu tô dando zoom em tudo aqui. Vamos ver. Tá na 0.3 mais 0.2 dá 1.5, mais 2.5 dá 4. Beleza. Tá tudo ok. Vamos colocar aqui um grid gap. Grid. Grid gap. Só pra dar um 0.3. 0.5 e m. Só pra dar um espaçamento ali entre as divs. Quer ver, ó. Aí, ó. Certo? E agora, se você quiser deixar aquilo ali arredondadinho, bonitinho. Aí você vem aqui nessa neve, né. Neve. Você pode colocar aqui. BORDER RADIALS 0.5 e m também. Aqui, ó. BORDER RADIALS, ele ficou arredondado. Vou aumentar aqui um pouco pra aparecer mais. E aí você só copia isso aqui, ó. BORDER RADIALS em todas as divs. Ah, eu não quero que essa div seja arredondada. Eu quero que ela seja quadrada. E você não coloca nela. Mas só pra gente deixar igual o nosso modelo aqui. CTRL V. CTRL S. Aí, galera. Tudo arredondadinho, tá vendo? Beleza. Eu quero que... É... Essa fonte... Eu quero mudar essa fonte aqui, né, ó. Essa fonte aí não tá legal. Vamos colocar uma fonte Taoma aqui, ó. Ó, aí. Você pode colocar aqui, ó. Fonte. Size. Aumentar o tamanho da fonte. 16 pixels. Fonte. Fonte. Taoma. Vamos ver aqui. Mudou. Text. Alline. Center. Mudou. Fonte weight. Peso da fonte. Pra deixar ela tipo... Colocar um peso de 800 aqui, ó. Beleza. Vamos ver se tá parecido com o nosso modelo. Calma que nós vamos fazer mais uma... Isso aqui, galera. É o display grid. É uma grade dividida em linhas e colunas. E você pode definir qual área vai ficar qual parte do seu site. Você pode inverter aqui. Certo, ó. Display grid. Grid template columns. Se eu colocasse três, ia ser só três colunas. Só essa área aqui. Né? E grid template rows. As linhas. E o grid área. Qual que é a área que vai ocupar o nave, por exemplo. Olha só o nosso exemplo, ó. Esse aqui é o nosso exemplo. Que eu mostrei. E esse aqui é o que foi criado agora. Tá com cor diferente porque eu fui criando cores aleatórias, ó. Já tá teoricamente pronto. Só tá com um pouquinho colado aqui em cima, ó. São coisinhas mínimas. Agora que vai o truque, galera. Essa página aqui já tá com layout definido. Então, a página do Anki. Ela tinha uma barra lateral. Que aqui tem uns inputs. É só ele configurar agora. Mudar o fundo dessa cor. Jogar os inputs aqui dentro. Colocar o tamanho da fonte. Mexer só nessa parte. Depois ele mexe só no menu. Depois ele mexe só no principal. Esse principal aqui. Ele é grande. E ele não tem display nenhum. Mas você pode colocar as coisas aqui dentro. E colocar display flex. Ou grid também. Você pode pegar esse aqui. E subdividir ele em 3 grados. Certo? Aqui você pode deixar só display flex. Mas tipo flex direction column, né. Seria tipo nessa direção aqui. Aí você que manda. Eu vou pegar. Eu vou colocar um menu aqui dentro. Aqui rapidão. Só pra gente ter uma base. Tá, galera? Mas ó. Já tá pronto o nosso layout. Em display grid. E flexível ainda. Esse que é o legal. Vamos fazer mais um teste aqui. Depois que você entende o conceito. Ele começa a ficar fácil. Tá bom, galera? Aí por exemplo. Essas. Eu fiz a configuração no container. Mas vamos supor. Dentro do container. Certo? Dentro desse container. Tem todas essas divs. Ou seja. A configuração foi para todas. Se eu quiser mexer só no menu. Eu tenho que ir lá na. No hashtag nave. Certo? Então é o seguinte. Essa parte aqui. Da fonte. Tá vendo? Vou colocar aqui 22. Se eu colocar 22 aqui. Dentro do container. Todas as fontes. Vai ficar 22 lá dentro da minha página. Certo? Porém. Eu não quero isso. Eu quero que. Que por exemplo. Lá no main. O texto seja menor. Então eu não posso deixar. Essa configuração de fonte. Dentro do meu container. Aqui ó. Aumentou para 22. E aí você tem que fazer. Essa configuração aqui. Dentro do main. Certo? Então. O ideal é você. Nessa parte aqui. Não mexer. Tá? Agora vamos mexer aqui. Só no nave. Aqui ó. Vamos colocar uma cor. Bem clara ó. White smoke. Certo? Control S ó. Você vai ver que ele vai mudar lá ó. Ele mudou ó. Perdeu todas as configurações. De fonte. Por quê? Porque você vai mexer agora. Só no menu. Então por exemplo. No meu menu. Aqui ó. Div main. Certo? Opa. Div nave. Aqui ó. Prim menu. Vou deixar isso aqui para baixo. Aqui dentro. Entre essas divs aqui. Eu vou configurar agora o meu menu. Então eu posso colocar aqui. Uma outra div. Ou se não. Colocar outros elementos aqui dentro. Por exemplo ó. Eu vou colocar aqui. Uma div. Tá? Para. Com o id aqui ó. Logo. Certo? E dentro dela eu vou jogar uma imagem. Então. Tag mg. Source. Depois eu pego uma logo lá na internet. E uma outra div ó. Certo? Para o meu menu. Eu não coloquei nem uma tag menu aqui né. Então beleza. Então aqui eu posso criar uma tag menu. Id. Uma id quer dizer. Id menu. E aqui eu vou colocar os links. Certo? A. H. F. Aqui vai o endereço do site. Para onde que eu quero ir. Início. Início. Control C. Control C. 1, 2, 3. Vou colocar aqui ó. Produtos. Parcerias. Parcerias. Contato. Estou criando algo aleatório aqui tá. Aí beleza. Salva. Volta aqui. F5 ó. Nós temos. Um menu e não carregou a imagem. Vamos copiar uma imagem aqui ó. Logo. PNG. Vamos supor que seria. Instagram. Aí você pegou uma imagem qualquer. Aí tem que ser PNG tá galera. Tem umas imagens que. As vezes não são PNG. Vamos ver se essa daqui é. Olha só o tamanho da imagem. 900 por 700. Só guardar como. Lá dentro. Container. Logo. PNG. Salvar. Vamos chamar essa logo aqui dentro ó. Source. Dentro da tag MG. Logo. PNG. Salvar. Certo. Você vai ver que vai virar uma bagunça dentro da nave. Só que agora que é o negócio. Cada areazinha você vai configurar ela. Quer ver ó. Aí ó. Virou um regaço. Eu peguei uma logo errada. Ó. Ele achatou aqui minha página. Por quê? Porque ela tá. Automática. O que nós vamos fazer agora? Só pra vocês verem essa questão aqui ó. Tag nave. Essas duas. Dives aqui ó. Estão dentro da tag nave. Se eu quiser mostrar igual a ela anterior. Mostrar uma ao lado da outra. Eu uso o display flex. Então vamos aqui ó. Dentro da nave. Aqui no seu CSS. Vamos jogar um display. Flex. Beleza. Aí aqui ó. Na nave. A minha imagem tá gigante né. Opa. O que eu vou fazer ó. Vou chamar aqui no CSS. Nave. E MG. E vou colocar um widget nela. De 100 pixels aqui ó. Só pra deixar bem pequenininha. E uma altura de 100 pixels também ó. 100 pixels. Salva. Volta aqui. F5. Aí galera. Tá vendo aqui ó. A logo. E o menu. Só que esse menu. Essa logo tá muito grande ainda. Não sei. E vocês que vão. Começar a mexer só nessa parte. Depois você mexe só nessa. Só nessa. E vai configurando sua página. Vai ficando bonitinha. Vou fazer um. Aquele. Ó. Display flex. Certo. Ó. Justify. Com o autentico que eu mostrei na aula anterior ó. Space between ó. Salva. Aqui ó. Ficou. O menu de um lado. E a logo do outro. Lógico que você vai pegar uma logo de verdade. Essa imagem horrível que eu coloquei aqui ó. Tá muito feio. E agora. Ó. Eu estou dentro do. Da class. Da class nave. Aqui ó. Aí de nave ó. Dessa div na verdade. Com a id nave. Aí beleza galera. Olha só. Agora eu quero mexer só no ar. Tá vendo? Então o que você vai fazer ó. Menu. Tá vendo? Aqui eu quero mexer no menu. Menu ar. Então você chama aqui ó. Por isso que eu tirei aquela. Aquelas fontes lá de cima. Então vamos aqui ó. Se você já foi na nave. Imagem. Certo. Agora vamos aqui ó. Hashtag. Menu. A. Eu quero configurar o meu ar. Text. Decoration. Nome. Para ele não ficar com aquele. Negocinho ali. Certo? Salvo. Vamos colocar aqui ó. Fonte. Size. 22 pixels. 22 pixels. Vamos ver. Aumentou lá. Tá vendo? Margem. Left. Margem da. Esquerda. Vamos colocar aqui. 20 pixels. Pad. Vamos colocar aqui. 15 pixels. 15 pixels. Preenchimento interno. Para ele ficar maior. Aí galera. Tá vendo aqui ó. Aí você vai começando a mexer no seu menu. Então vamos lá. Color. Quero que a fonte seja. Vamos ver uma fonte aqui ó. Black. Fonte aleatória aqui. Qualquer. Beleza. Text. Align. Vamos supor. E agora. Da partida aqui. Você vai configurando. Center. O que mais? É. Vamos supor. Que eu coloquei. Margem. Left. Né. Posso colocar também. Margem. Right. Porque ele tá muito colado lá no canto. Né. Margem. Right. 20 pixels. Já saiu. 20 pixels de lá do canto. Você pode colocar aqui. Esse aqui. Para alinhar junto com esse. Para ele ficar no meio. Só que. Esse. Essa div. E essa div. Tá dentro de qual? Volta. E vê o código. Tá dentro da nave. E a nave. Ela tá. Se você ver aqui ó. Display Flex. Então a gente vem aqui. É. Align. Items. Center. Alinhar os itens ao centro. Aqui ó. Certo? Ah. Eu quero que quando eu passo o mouse aqui. Muda de cor. E venha um. Um menu aqui em cima. Então a gente vem no. Menu A. H. Over. Então. Hashtag. Menu. A. Over. E coloca lá ó. É. Background. Color. Mudar. Vamos ver aqui uma cor. Colocar um azul tá. Light. Esse aqui ó. E. Color da fonte. Vamos colocar white. Só pra mudar pra vocês verem. White. Salvar ó. Opa. H. Over. Salva. Aí galera ó. Já fiz um menuzinho aqui ó. Coisa mais rápida do mundo. E é isso aí. Agora a gente tem um layout que. Que que vocês tem que entender. Defina o seu grid. Depois você vem mexendo em cada div. Internamente. Eu só mexi nessa div de cima. Pra ficar bonito isso aqui. Eu poderia pegar uma outra logo né. Uma logo. PNG. De verdade. Firefox. Vamos supor. E depois ficar mexendo só na imagem ali ó. Vamos ver uma logo aqui. É isso aí. Nesses dias eu peguei uma logo bem legal. Vamos ver se essa aqui dá. Essa daqui vai ficar bonita ó. Salvar como. Ela é 1200 galera. Ela é do tamanho da minha página inteira. Logo.png. Salvar. Ele vai mandar substituir ó. Sim. E agora a gente vem aqui ó. Já mudou. Tá bonito. Ah. Mas essa imagem ela tá muito colada lá no canto. Vem na menu. Ó. Tá lá no nave ela. Nave MG. Margin. Left. Vamos colocar aqui. 60 pixels. E um padding. Um padding de 10 pixels. Olha só. Pronto ó. Já deu um talento aqui na minha página ó. Minha logo bonita aqui. Meu menu aqui do lado. Aqui você vem nessa parte aqui. Cria sua outra partezinha. Seu formuláriozinho. E vai adicionando as coisas. Aqui você pode adicionar uma foto. E um texto. E vai vindo ó. Rodapé. Nosso layout aqui pronto. Em HTML. HTML5. Com display grid. Certo. Perfeito. Lógico que depois você tem que melhorar aqui essas cores né. Eu coloquei uma cor aleatória aqui. Só pra falar. Só pra demonstrar pra vocês. Beleza pessoal. Então. Até a próxima. Bye bye. Tchau.